Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso querido Deus. Bem, o vídeo de hoje é um vlog que eu estou começando aqui, tá? Mas é uma coisinha assim bastante legal que aconteceu, que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, porque é muito importante para que o canal seja divulgado, tá bom meus amores? Eu agradeço muito de todo o meu coração. Oi meus amores, tive que trocar aqui de lugar, porque onde eu estava, estava muito perto assim da rua e o cômodo que eu estava, então, caminhão de cândida, caminhão de ovo, eu acho que todo mundo tem, quem mora em bairro tem esse problema, não é mesmo? Então, o que eu ia falar para vocês? Eu, num vídeo anterior, né, que eu fiz um vídeo falando de encomenda ou pronta entrega de crochê, eu falei para vocês que eu tinha decidido trabalhar com uma encomenda e eu já tinha uma encomenda já de uma pessoa que me encomendou um tapetinho de quarto de bebê, só que é de um menino, só que também ainda ela vai medir, tudo direitinho para me passar as medidas, eu vou ver o fio do barbante, vou ver o preço e vou estar falando para ela, só que ela não me passou ainda as medidas. Mas eu tive uma outra encomenda, que bacana? E agora é também de quarto de criança, só que é de uma garotinha, é de uma linda garotinha. E ela me pediu para mim fazer um tapete da Minnie e a almofada, olha que bacana. Então, ela quer que eu faça no preto e no rosa. Então, eu estou saindo, para comprar o barbante. Ela já me deu o dinheiro, ela quer que eu trabalhe com o barroco, agora se eu encontrar principalmente o preto, eu vou ver se eu compro o barroco, se bem que eu acho difícil achar o barroco na cor preta, mas eu vou tentar. Agora, o rosa, se eu achar um rosa bonito, se eu ver que é, porque ela me deu essa opção. Se eu ver que é um fio bacana, apesar que eu não conheço outros barbantes, a não ser o barroco, eu já trabalhei com outro, não vou falar o nome aqui, porque, né, é chato falar, e eu não gostei. Eu vi que era um barbante duro, muito duro, ainda mais para mim que tem um problema no braço, era muito duro de trabalhar. Ele soltava muito fiapo e eu ficava espirrando todo o tempo e tinha pedaços que ele era mais grosso, era o fio 6, mas tinha pedaços que ele era mais grosso e outros pedaços que ele era mais fino, mais fino. Então, eu não gostei de trabalhar com esse barbante. Então, eu vou ver se eu vi alguns vídeos de algumas pessoas, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui na minha cidade o, como é que chama? Acho que o Fial que fala, Fial, Fial. Acho que é isso. E um outro também que é... Ah, eu anotei ali o nome, depois se eu... pra mim poder procurar. Então, eu vou ver se eu encontro esses barbantes, porque me falaram que é de qualidade, que é também 100% algodão, diz que é mais barato que o barroco, mas diz que é muito... diz que a qualidade é muito parecida. Então, eu vou ver se eu consigo encontrar esses barbantes. Gente, se eu não comprar, vai ter que ser o barroco, porque eu sei que esse outro fio que eu já tive com o TAP, que eu já trabalhei, eu sei que mancha. E... Porque eu fiquei com o tapete pra mim, eu sei que mancha, o tapete manchou. E eu sei... E também é muito ruim de trabalhar, gente. Muito duro, muito áspero, solta um monte de pelinho, que eu fiquei espirrando o tempo todo. Então, se não é bacana pra mim, não é bacana pro meu cliente também. E se a pessoa tá disposta a pagar por um preço que vale com o barroco, então eu vou comprar o barroco, tá bom? Não tô me enganando nada, não. Você sabe que o barroco é difícil dar alguma coisa pra alguém. É que é um barbante bom, que é 100% algodão, é muito mais fácil, muito mais fácil de trabalhar com ele. Então, é isso. Então, eu tô saindo, tá? Já fiz meu estidinho aqui, já tomei meu banho, já fiz uma geralzinha aqui na casa, tá tudo... Porque eu gosto de sair assim, gente, quando eu chegar, não precisar fazer mais nada. Porque aí eu chego, tomo meu banho, já vou pegar meu crochêzinho. E eu vou ver se eu consigo mostrar a produção, vou ver se eu consigo fazer rapidinho, tá bom, meus amores? Então, é isso. Eu vou ver se eu consigo gravar na loja onde eu vou pra comprar o barbante. Eu vou ver se eu consigo. Porque se estiver muito cheio, eu tenho vergonha de pegar e ficar mostrando. E também tenho medo de ficar com o celular aí mostrando, não é mesmo? Mas se eu não conseguir, a hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ah, só mais uma coisinha. Eu comecei a fazer divulgações de canais. Se você quiser, meu canal é pequeno, tô chegando aí, quase, tô torcendo pra bater a meta aí de 2 mil inscritos. Mas, graças a Deus, eu sou monetizada. Então, assim, eu tô divulgando canais. Não cobro nada de ninguém, gente. Jamais, jamais, jamais querer cobrar alguma coisa de alguém. Porque teve pessoas que me ajudaram muito. Então, eu quero retribuir também. Eu quero divulgar canais, ainda que não sou monetizada, tá bom, meus amores? Canais que ainda não tem mil inscritos, ou então, tem pouquinho mais que mil inscritos. Porque essas pessoas precisam ser ajudadas, né? Então, se você quiser que eu divulgue o seu canalzinho, se você não tem mil inscritos ainda, ou um pouquinho mais que mil, se você ainda não é monetizado, tá precisando aí de horas pra monetizar, deixa aí, eu quero, que aí eu vou divulgar teu canal, tá bom? Beijos e luz. Daqui a pouquinho a gente volta. Meninas, acabei de chegar. Consegui comprar o barbante para os dois tapetes. Tanto de menina, como de menino. O de menino ainda não é o da encomenda. Da encomenda ainda não tá resolvido, como que vai ser. Mas, eu me adiantei e comprei e vou deixar esse a pronta entrega. Eu vou fazer um, de repente ela até goste. Porque eu escolhi umas cores, assim, bem bacana, que eu acho que talvez... Só que pelo que ela me falou, é um modelo diferente. Mas eu vi um modelinho na Pinterest, né? E eu achei muito bonito. Eu vou deixar no final do vídeo a foto, né? Que eu printei, tanto do de menina, como o de menino pra vocês verem, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês os barbantes que eu comprei. Comprei um pra experimentar, que eu não conheço. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu vou mostrar também pra vocês. Espera só um pouquinho. Olha, isso aqui é remédio, gente. Remédio. Sabe quanto que eu gastei aqui? Eu faço um tratamento pra varizes, né? Porque é hereditário na minha família. E eu tenho muito... Eu tenho que sinta as pernas pesadas, muita dor na perna, né? Então, eu passei no vascular e ele me receitou esses remédios. Gente do céu! Esse, eu fico imaginando. Esse remédio aqui, ó. Esse aqui... Custa R$158,00. 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 E... Ah, esse aqui é ali. E esse daqui... Esse daqui... R$76,00. Esse aqui são duas caixas. Gente, deu tudo. Essa sacolinha... Que tem colírio. Eu não preciso mais usar colírio pra glaucoma, mas eu comprei um colírio só pra limpar os olhos, ficar de poeira, né? Colírio e umas pomadinhas pra pele, pra picada de inseto e pra alergia. Gente do céu! Deu... Trezentos... Olha, não sei se dá pra vocês verem. Trezentos e dezenove reais. Não sei. Fica ao contrário. Será que se eu virar assim, vê? Olha... Não dá. Não dá pra focar. Mas olha, ficou em trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos. Pagando à vista, e como eu tenho o Corém, o Corém é um órgão que eu sou registrada por ter sido profissional da saúde. Então, eu sou registrada médico, tem CRM, enfermagem tem Corém. Então, com o desconto do Corém, eu tive sessenta e três reais e vinte e dois centavos de desconto do Corém. Eu paguei duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos. Cê acha, gente? Tá tudo muito caro. O remédio tá... A comida tá cara, o remédio tá caro. Não sei onde nós vamos parar, né, meu povo. Então, vamos fazer alguma coisa pra ganhar um extra, né? Eu vou mostrar então aqui pra vocês. Eu coloquei aqui no chão. Eu já tirei, passei álcool, tudo direitinho. Eu nem tomei banho ainda. Eu vou tomar banho agora. E... Mas eu vim terminar o vídeo, senão depois eu ia me dar preguiça. E eu vou mostrar pra vocês então os barbantes que eu comprei, tá bom? Espera aí. Meninas, olha. Pra fazer o tapete de menino, eu comprei esse barbante. Eu nunca usei, mas eu fiquei olhando. Eu achei o fio dele tão bonito. Ele é da... Ele é da linha Diamante da Prêmio da Barbante São João. Ó. Barbante São João. Ó, é o godão 100% o godão. Ah, por isso que eu achei ele bonito. E eu não paguei ele... Ai, cadê? Pera um pouquinho, gente. Deixa eu achar aqui a notinha. Ah, tá aqui a notinha. E eu paguei no barbante São João, é... Ele tem... É o número 6. Ele tem 400... Cadê? É... Cadê, meu Deus? Ele tem 452 metros. Eu paguei nele, barbante São João, aqui em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Barbante São João. Ó, 22,80. Aí... Tá, 22,80. Foi o que eu achei mais em conta. E eu nem tinha visto que era 100% algodão. Eu olhei, bati o olho, eu achei essa bacana. Falei, olha, esse barbante é bom. Aí, eu comprei esse daqui para experimentar. Não conheço. Mas é da Círculo. Só que ele tem 85% de algodão, né? E 15% de outras fibras. Então, já é um pouquinho mais durinho. Mas eu comprei para experimentar. E esse daqui foi um preço bem legal, gente. Nossa, eu achei assim. Deixa eu achar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu focar aqui. Enquanto eu procuro. Apolo, barroco, barroco. Ai, meu Deus. Cadê ele? Cadê? 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 Apolo Eco, 15,95. Olha. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó. Ele tem 600 gramas. 15,95. Então, dele eu comprei dois. Eu comprei o marrom. E comprei o rosa. Ó. E comprei o rosa. Então, eu paguei 15,95 cada um. Eu achei um preço muito bom. O rosa, ele é número oito. Eu queria o outro. Ah, os dois é oito, ó. Tanto um como o outro. Agora. Aí, gente. Eu queria ter... Dessa marca, eu queria ter comprado o mesclado. Mas não tinha. Só tinha a colisa. Não tinha mesclado. Olha, se eu tivesse achado o mesclado, teria sido uma maravilha. Mas, infelizmente, eu não achei. Eu tive que comprar o barroco multicolor prêmio círculo. 452 metros. Eu comprei dois. Agora, se segura aí na cadeira, gente. Se segura. Paguei cada um 41,95. Cada um. Deixa eu achar aqui. Ó. Tá vendo? Barroco prêmio. 400 gramas. 41,95 cada um, gente. Tá aqui. Pra mim fazer o tapete da menina. E comprei o barroco maxcolor. Preto. Né? Na cor preta. Ele tem também 452 metros. E paguei. Deixa eu achar aqui. Deixa eu focar aqui. Enquanto eu acho. Paguei 35,70. No barroco maxcolor. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu foco. Barroco prêmio maxcolor. Olha aqui, ó. 35,70. Tudo, meu povo. Deu 174,30. Deixa eu focar aqui. Cadê? 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 Aqui, ó. 174,30. Nesses barbantes aqui, olha. São três, seis barbantes. E faltava uma outra cor. Só que teria que ser um marrom quase bege. O que que eu vou fazer? Eu tenho a sobra. Que eu fiz. É o barroco também. Aquele barroco brilho. Ele é um pouquinho creme, assim. Então, eu vou usar aquele lá pra terminar de... Pra poder terminar. Pra poder fazer o tapete. Porque senão eu teria que comprar mais um cone de um beijinho mais clarinho. E não tinha polo. Eu teria que comprar barroco. Então, eu falei, não. Eu vou usar o que eu tenho em casa. Gente, então é isso. Ó, lá ali tá meu álcool, meu paninho. Que eu já limpei tudo, viu? Coloquei aqui no tapete. Mas tá tudo limpinho, viu, pessoal? Eu tenho o maior cuidado com essas coisas. Chego em casa, limpo tudo, limpo bolsa, limpo óculos, limpo celular e tomo banho. Porque tem assim que tem que ser, né, gente? A gente tem que... A gente não pode deixar de nos proteger. Porque o vírus ainda tá aí e a gente tem que continuar nos protegendo. Meus amores... Ai, deixa eu virar aqui. Ai, pera aí. Pera um pouquinho. Meus amores, sentei aqui no chão porque eu tô hiper mega cansada. Então, eu vou... Ai, mas tô feliz. Tô feliz porque aos pouquinhos eu tô voltando a fazer meus crochê. Eu adoro fazer crochê. Né? É uma coisa que me faz bem. E se Deus quiser, um já encomenda, outro vou fazer a pronta entrega. E se Deus quiser, eu vou conseguir vender. Não é mesmo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, hein, pra mim. Beijos e luz a todos vocês. Não esqueçam, tá bom? De se inscrever. Aqueles que não é inscrito, meu, muito obrigada. Eu vou deixar a foto. Espera um pouquinho. Não para ainda aí, não. Que eu vou deixar a foto dos dois tapetes. Dois tapetes e duas almofadas. Que eu pretendo fazer com esses do barbante. Tá bom, meus amores? Beijos e luz a todos vocês. Tchau.